E Gabriel, tirando tinta aqui na sua peripirica, Piracruca, Parnaíba, Fortaleza, o que vai ali, mãe, ali atrás, se quebrasse a direita, Fortaleza, e se voltar a peripirica, a gente está pegando agora sentido brasileiro, siga 16 quilômetros pela E340, a menininha se refere aqui é para brasileiro, pessoal, apertinho, apertinho, radar 60, radar 60, radar 60, pessoal aqui gosta de caminhão, atenção, radar 60, vamos seguindo, IR343, sentido brasileiro, saindo aqui de Piripiri, radar 60, perito urbano de brasileira, primeira cidadezinha aqui após Piripiri, sentido litoral, BR343, sentido Luiz Correia, cidade ainda dorme, são 6 horas em ponto, ativo em movimento, cerado, armazém, paraíba, potência aqui, ó, 4 muros seguidos ali, no nome deles, salve todo especial aí aos 2.092 inscritos do canal, a gente faz esses registros aqui, assim, pensando em vocês, pensando na galera que assiste, gosta, compartilha, muitas vezes é a oportunidade que tem de rever o lugar que cresceu, que andou, que gostou, então, a gente faz esses registros, a gente pensa muito na galera que conhece, o que quer conhecer, então, o conteúdo é para vocês, viu, o canal não é monetarizado, não ganha um pouco dinheiro com isso, pelo contrário, a gente tem, ó, às vezes tem um custo adicional, você precisa comprar equipamento, cartão de memória, câmera e isso e tal, mas, claro, basta também que eu gosto, gosto de assistir depois, com calma, com tranquilidade, e aí quando vem a interação da galera que está inscrito, fica melhor ainda, né, então é isso, vamos seguindo aqui, saindo de Brasileira, sentido Piracuruca, BR343, sentido litoral, Piauí.